Vai um carretão de ovo com o javali Lá dentro do estoque pessoal, olha lá Vamos lá, vamos acompanhar o javali aqui Pedrão, dá para virar Bora javali Dá para virar aqui Guardar aqui na condicionada a ovo O cliente pegar fresquinha, estou atrapalhando o javali Vamos que vamos Javali mudou de emprego, espera aí javali, deixa eu passar para cá A ovo Só toque na condicionada E eu estou tomando um geladinho aqui Um matezinho Eu vou dirigir né gente, tem que ser uma coisa leve Olha aí Está frita gelada aqui hein Javali é forte Para caramba, javali Pessoal A loja aqui, só mercadoria top Pavilhão 41 Pavilhão 41, loja 6 Pessoal Antiga protetora Agora a loja Garcia O que o javali está arrumando? É melhor eu sair fora daqui Volta, volta, volta Volta, volta Volta um pouquinho Isso vai dar ruim hein javali Vai dar ruim já Vai dar ruim não Vai dar ruim quando morre Vambora, vamos para lá Vamos lá Háhal喎 Háhala Háhala Obrigado.